Olá, queridos! No momento sombrio da cruz, as mulheres que haviam seguido a Jesus de perto viram as suas esperanças esvair-se diante dos seus olhos. O sábado trouxe uma pausa, mas também uma angústia que preenchia os seus corações de dor. Elas recordavam as suas palavras de conforto, as suas obras de misericórdia, mas algo crucial havia escapado de suas mentes. A promessa de que o veriam novamente. O silêncio do túmulo, o peso da perda e o medo paralisavam os seus lábios. Mesmo ao ouvirem a notícia da ressurreição, o medo inicialmente as impediu de compartilhar. No entanto, esse silêncio não durou. No fim do evangelho de Marcos, vemos os discípulos proclamando por toda parte que Jesus ressuscitou. Amém? E o próprio Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem com sinais poderosos. O silêncio foi rompido e a notícia da vitória sobre a morte se espalhou como fogo em um campo seco. O que te impede de falar sobre Jesus? Talvez, como as mulheres do túmulo, às vezes você fica paralisado, paralisada pelo medo, pelas dúvidas ou pelas circunstâncias. Contudo, assim como elas foram transformadas pelo poder da ressurreição, Deus te chama a romper o silêncio e compartilhar as boas novas da salvação. Hoje, Jesus te chama para ser uma portadora, um portador da esperança que um dia ressuscitou com Cristo. A quem você pode contar sobre a vitória de Cristo? Quem está ao seu redor precisando ouvir que existe um Salvador, que venceu a morte e que oferece a vida eterna? Não permita que o medo silencie a sua fé. Compartilhe a verdade sobre o amor de Jesus com alguém hoje e veja como ele vai confirmar a mensagem na sua vida. Você está disposto a romper o silêncio e ser a voz que anuncia o Cristo ressuscitado ao mundo? Com certeza. Então, ore comigo. Pai querido, obrigado por nos dar a oportunidade, o privilégio de pregar a mensagem de um Salvador vive e, por fim, como diz Jó, se levantará sobre a terra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vozes de esperança, a proclamar essa grande verdade e, assim, pessoas de todos os lugares escutem a Tua voz e se entreguem a Jesus se preparando para a vida eterna. Abençoe agora esse Teu Filho, esta Tua Filha, a família de cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.